Sucesso pra galera curtir, pra Rode Star aqui ao vivo! Hoje a pressão aqui no Círculo da Caipirinha é boa demais! Quero ver pra galera que curtir essa aqui, hein? Patrão Marcuna Hidráulica! Tamo junto aí, misturado, o melhor da região! Tamo junto, hein? Vai! Hoje eu vou pra balada Não quero saber de nada Quem comanda é você Cheguei em casa da vela Na cama toda sonhada Tá doidinha pra fazer Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Quer amor eu vou te dar Quer carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Quer amor eu vou te dar Quer carinho eu vou te amar Sucesso, meu patrão Bebê e Gilson do Varejão do Sul é 10 A melhora em conta, Pauli, chama na pressa Para sacudir meu povo Sucesso pra galera Sucesso, filho do saudado Emporrando o destaque, não quero ver, não quero jeito Fala papai o que você quer Fala papai o que você quer Quer amor eu vou te dar Quer carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer Fala papai o que você quer Quer amor eu vou te dar Quer carinho eu vou te amar Hoje eu vou pra balada Não quero saber de nada Quem comanda é você Cheguei em casa da velada Na cama toda sonhada Para Rosa Clube 2000 Fala papai o que você quer Fala papai o que você quer Ganha amor, eu vou te dar, ganha carinho, eu vou te amar Meu parceiro Leandro Tatuagens, na rua Rei Davi No 45, ele abraça o especial patrão Leandro Tatuagens, tamo junto Felipe da Pinsa das Mães, comprando na cidade Fala papai, o que você quer? Fala papai, o que você quer? Ganha amor, eu vou te dar, ganha carinho, eu vou te amar Fala papai, o que você quer? Fala papai, o que você quer? Ganha amor, eu vou te dar Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada Quem comanda é você, você Cheguei em casa da pelada Para sacudir, daquele jeito, quer não ver? Vai! 1, 2, 3, 4 Fala papai, o que você quer? Ganha amor, eu vou te dar Que isso Nelson Clóvis? Fala papai, o que você quer? Fala papai, o que você quer? Aí, daqui eu vou 3, 4 Fala pró papai, o que você quer? Fala papai, o que você quer? Que é amor, eu vou te dar Que é carinho, eu vou te amar Fala papai, o que você quer? Fala papai, o que você quer? Quem é amor eu vou te dar, quem é carinho eu vou te amar Chegou o bebê macio com jeitinho sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina sonhadinha me matamos de tesão Vem cá gastona vou te dar muita pressão Chegou o bebê macio com jeitinho sensual E me matamos de tesão Vem cá gastona vou te dar muita pressão E tô me lavar, e tô me lavar E vem minha gastona me sentir minha pegada E tô me lavar, e tô me lavar E vem minha gastona me sentir minha pegada Chegou o bebê macio com jeitinho sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina sonhadinha me matamos de tesão Vem minha gastona Chegou o bebê macio com jeitinho sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina sonhadinha me matamos de tesão Vem minha gastona me sentir minha pegada E tô me lavar, e tô me lavar E tô me lavar, e tô me lavar E tô me lavar, e tô me lavar E vem minha gastona me sentir minha pegada E tô me lavar, e tô me lavar E vem minha gastona me sentir minha pegada Meu parceiro bebê, Moraquilce Do Varejão do Sul é 10 Celebração, patrão Localizado na Avenida do Peixe Na Avenida Santos Dumont Amazdava a loja lá agora, hein? Aquele jeito Amazdava a loja Localizado na Vida Cristóvão Colombo Próxima Runa Paz Meu patrão bebê, Moraquilce Marejão do Sul é 10 Aí achou, é moral Viva! Se destaque é o Viva! Meu parceiro Marcão de Goiânia Tá aí com a gente, só enchei e derramando, rasgando e costurando Ela me fez Comprar um carro Logo que eu amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra fora no condomínio fichado Me deu um tênis e presente Amor que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Tá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinho de ouvir, mudar o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser maqueiro Deixar de ser maqueiro, ouvir porra o meu violão É Deixar de ser maqueiro, ouvir porra o meu violão Não deixe não, não deixe não Deixar de ser maqueiro, ouvir porra o meu violão Não deixe não, não deixe não Deixar de ser pinho, ouvir mudar o meu dedo Você não deixe não, não deixe não Não tem amor que vale isso não Ricardo Pegadão, meu brada Tá com a gente, faqueiro vai testar Se é o Vivo Torcida da Capirinha Ribou Brancinaldo Cosméticos Esse sim, esse é o cara, é a moral Destaque ao Vivo, hein Eita papo Sucesso pra galera, fora destaque É o Vivo aqui no Cibra, Caipirinha Boa demais, hein Depressão, vem que vem Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paretão Eu vou te pegar no avião, escuta-se bastão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão O que você tá querendo, quer escutar meu pancadão E todo final de semana, eu me conco a manzade Escutando o borró, destaque, respeita a pegada Tchutchuga, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora passa o gemidão Escutando o meu paredão Tchutchuga, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora passa o gemidão Escutando o meu paredão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paretão Eu vou te pegar no avião, escuta-se bastão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Do que você tá querendo, quer escutar meu pancadão E todo final de semana, eu me conco a manzade Escutando o borró, destaque, lembra os copos Arrocha aí, vai! Tchutchuga, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora passa o gemidão Esse parceiro é fuleiro, hein, Léo Acha, papai Tchutchuga, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora passa o gemidão Escutando o meu paredão Associação pra galera, o parceiro Flapinho Flapinho das encomendas Viena tá transportando com segurança Piscica, celulares, uma hora e quando tá Não é a maior, mas é a melhor, hein Com certeza Meu patrão da Mata Filho Vem, vem, vem Da Mata Filho Bora, tamo junto Vai! Meu patrão Maron Produções Tamo junto, hein, patrão Rodestaque pra galera Vem que vem, vem que vem O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito dor, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo o cardápio todo dia E tem que variar, meu dinheiro só tá dando Cachaça e pra motel Tô vivendo muito dor, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo o cardápio todo dia Tem que variar Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Vem Rodestaque pra galera Meu patrão Wilson Gomes Finel Sua vinda sem comendas Rihanna Tu O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito dor, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo o cardápio todo dia E tem que variar Meu dinheiro pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito dor, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo o cardápio todo dia Tem que variar Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais É melhor fazer no mato Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais Eu pago 20 da 9 e motel 80 reais Ô carai, acende mais E esse nome do nosso patrão Viana do Turismo Flavio das Encomendas Vem! Eu vou fazer uma serenata É pra te ver dançar danada Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata É pra te ver dançar danada Vai Rabetão Tão Tão E Rabetão no chão Vai Rabetão Tão Tão E rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, o rabetão, o rabetão Paulinho Teclas, vem! Arrocha aí! Galera da Rambo, William mais eletro Eu vou fazer uma serenada Que é pra te redançar a pelada Eu vou fazer uma serenada Que é pra te redançar a pelada Vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão E rabetão no chão, o rabetão, o rabetão Vai rabetão, tão E rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão! É bom demais! Sorrão de estoque pra galera! Vai rabetão, tão, rabetão no chão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão, rabetão no chão Meu patrão Nino Produções Marrom Produções Tamo junto, pichonado Meu patrão Dário É o Vivo pra galera pra achar na boa Todo mundo no clima, hein? Bora, vai, vai, vai Música é a mão Tá estourando, tá estourando Vem, vem, vem Bora Flavinho Calça apertada, volta longa A camisa é da verdade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada O som ligado, doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos talhados E gostar de uma folia Cavalgada e forró Vai amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! É que nós é calvão E o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é da gente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Calça apertada, volta longa A camisa é da verdade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada O som ligado, doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos talhados E gostar de uma folia Cavalgada e forró Vai amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! É que nós é cowboy O tempo é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy Pegada é da gente E a mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Isso aqui é sucesso, hein? Eba! Eba! Chama na pegada Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aqui Eba! Vai, Flavinho! Eba! 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 Olha que eu tava no borrão E a nega tava, beba A nega tava, beba E não parava de dançar Olha que eu tava no borrão A nega tava, beba A nega tava, beba E não parava Olha que eu tava no borrão E a nega tava, beba A nega tava, beba E não parava de dançar Olha que eu tava no borrão A nega tava, beba A nega tava, beba E assim, ó Olha que a nega treminha Pro lado de lá A nega treminha A nega treminha Rebola, bora, bora Olha que trem, 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 trem Engancha, 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 engancha Sai da moita do mundo Vai destaca vivo Bora DJ Nelson Gloves Curtindo a carne Bora Galinha A nega tá no biba A nega tá no biba Não para, Mariana A nega tá no biba A nega tá no biba Não para Bora vai A nega tá no biba A nega tá no biba Treme, 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 treme Se para olha que é treme, 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 treme A nigga tá madeira Olha que treme, 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 treme Treme, 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 treme Se para olha que é treme, treme, treme E caixa essa é pesada, menino Vai Arraixa, vai É só encher o negócio Meu parceiro Maguila O cabeça de nós todos Tá aí com a gente O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai! O Reventa Mãe, vamo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai, ao vivo! O Reventa Mãe, vamo, a Rocha e Pai! 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 Os melhores pneus, os melhores preços Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar O destaque tá tocando até o dia clarear Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar O Paulinho puxando o fole, não para de tocar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar É bola pra lá, é bola pra cá O povo que tá dançando e não para, vem E desce, 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 desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe Balançando o popozão Desce, 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 desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe E balança o popozão Para Tony Rossi Gravações Meu patrão Neto, produtos econômicos Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar O destaque tá tocando até o dia clarear Menina vem pra cá, vem beber, curte dançar O Paulinho puxando o fole, não para de tocar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar Desce, 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 desce E desce até o chão Sobe, 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 balançando o popozão Desce, 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 desce e desce até o chão Sobe, 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 sobe e balança o popozão Forró destaque ao vivo! E desce, 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 desce e desce até o chão Sobe, 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 balançando o popozão Desce, 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 desce e desce até o chão Sobe, 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 sobe e balança o popozão Balança, balança DJ Nelson Gloves Curtiu na carne! E hoje a tropa te ensina Um passeio que é sensação As novinhas tão dançando Tão gostando com tesão Já chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão Pra beber, sobe, sobe, sobe e balança o popozão Eu disse, bota o xere, o xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xerecão Eu disse, bota o xerecão no chão E hoje a tropa te ensina Um passeio que é sensação As novinhas tão dançando Tão gostando com tesão Já chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão Pra beber, sobe, sobe, sobe e balança o popozão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xerecão Eu disse, bota o xerecão no chão Meu patrão Paulão Restaurante na Chaguinha Aula da Gê, seu vinho na turma, rola paz E hoje a tropa te ensina Um passeio que é sensação As novinhas tão dançando Tão gostando com tesão Já chegou a sexta-feira Vou ligar um paredão Pra bebês, sobe, beijo e tua bunda vai Eu disse bota o xere, o xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xerecão Eu disse bota o xerecão O xere, é, é, o xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xerecão Eu disse bota o xerecão no chão Cadê o Namaraque? Você morava no meu coração E o tempo todo assaltava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E pra ser o que der e virar Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo assaltava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E pra ser o que der e virar Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Na minha vida A pior inquilina Você foi o que der e virar Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina O Ciro da Caipirinha, a melhor do Maranhão Ramba, ramba Zimor Galera do Garotos do Forró, a Corotá tá com a gente também Fala da Matafilho É nóis E o parceiro Carlos Veiga O loja, o estilo, é nóis Você apareceu do nada Dizendo da repetida O que fez na escolha de cada Saindo da minha vida Me diz como é seu nome A mesa eu acho, tá listado o telefone Desculpa meus defeitos, não soma na minha vida Eu esqueço mesmo Prazer te conhecer Lembro de tudo menos de você Se eu sofri, bebi E deu amnésia E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Se eu sofri, bebi E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Você apareceu do nada Dizendo da repetida Dizendo da repetida E que fez a escolha errada Saindo da minha vida Me diz como é seu nome E deu amnésia E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Lojas Vinistilos Do parceiro Carlos Vega É nóis E aí? Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda tá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Você que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer voar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer voar Vê se para com esse E vai voltar Vê Oh, braçã Eu não pistei no cabelo Lúcio menor do Brasil Dê Martins Benedista Nói, ô, brada Vê Se eu te ver Eu vou querer Se eu vou Você que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta E você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer voar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer voar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer voar Vê se para com esse E vai voltar Sucesso pra galera Forró Destaque ao vivo Hoje é pra essa aqui no Ciro da Caipirinha É bom demais, gente Bora sacudir meu povo Meu patrão ele vai do parque Ele vai quejar na Santa Inês Na Serraria Tamo junto e misturado Balanino Produções Fiquei em carro E saí pela cidade A cada curva uma lembrança de nós dois Fiquei em rádio pra tentar me distrair Mas parece que ainda gostou saber de mim E mudei minha roda Tô aqui no mar Seu tempo é chame E quem vai ligar Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Sou Céssima e galera Meu patrão leu nos copos personalizando Tamo junto e misturado Já uma adoração Mulher amassando o ponte O açaí Tamo junto e misturado Bora lorito Alô jéssica O açaí mais original de Codó Não confunda Falem em teclas Meu parceiro meu patrão Marquinhos de Goiânia Aquele abraço meu patrão Rocha aí Alô jéssica Alô jéssica Produções Meu patrão Marquinhos de Produções e Eventos Maradinha dos Produtos E não dê aquele abração Rocha aí Vem que ver Vou sentir lá E eu ligar Olhando o mês no céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu mandar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra ti Léo e Baralinho Eu preciso E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Galera massa e meu grupo Família é tudo Aquele abraçador especial Tamo junto e misturado Vai no swing Na batida Vai Uh Isso aqui é pra Rolistar aqui Meu parceiro pro patrão Fransinaldo Cosméticos Tamo junto pro patrão Arrancha aí Meu parceiro é meu patrão TJ 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 Nelson Klopp Escortina Carne Tu sovinha, topo grande Quantos anos você tem? Eita, novinha Tu tá rebolando bem Eita, novinha Tu tá rebolando bem Eita, novinha Tu tá rebolando bem Pegadão de chamão Desafio Foi lançado pra aquelas Que vão em cima Aquelas que vão embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Quase que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Arrocha aí, vai Vai contraindo Contraindo Bate bunda Bate, requebrando O composito Vai contraindo Contra Bate bunda Requebra Joga Sucesso pra galera Forró de destaque Ao vivo, hein Arrocha aí Aqui no Círio É bom demais Vamos lá, Marcão de Goiânia E novinha Do povo grande Quantos anos você tem? Eita, novinha Tu tá rebolando bem Eita, novinha Tu tá rebolando o beijão Maderação Vai O pegadão De chamou Desavêbola Aqui no Círio É bom demais Repressão Vai Embaixo, embaixo Embaixo Embaixo, embaixo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Quase que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Atenção, novinha Bora fazer o movimento agora Vai Vai contraindo Vai contraindo Contraindo Bate bunda Bate Requebrando O composito Vai contraindo Contraindo Bate bunda Bate Requebrando Vai Vai contraindo Contraindo Bate bunda Bate Requebrando Vai 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 Uhul Meu parceiro, meu patrão Grande Ricardo Pegadão Tamo junto E misturado Meu patrão Marconi Traunica O maior do quilômetro 17 O maior do região No seu cais Tamo junto E Uhul Carlinhos Tamaró Aqui Vamos dar aquele modelo Gostando todas É F0 Menino Se destaque é o vivo É bom É as três mais Vamos achar Alô, Irleni Quando você me disse adeus Eu decidi não mudar Eu quanto consegui Não sei E dentro de minhas ilusões Me faz lembrar de tudo com Sua mania de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer E deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ser Com esse seu jeito no olhar É natural que pense assim Você se mostra muito doce Mas no mundo não tem nada a ver E dentro de minhas ilusões E dentro de minhas ilusões Me faz lembrar de tudo com Sua mania de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer E deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ser Com esse seu jeito no olhar É natural que pense assim Você se mostra muito doce Você se mostra muito doce Mas no fundo não tem nada a ver Dentro de minhas ilusões Me faz lembrar de tudo com Sua mania de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer E deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ser Com esse seu jeito no olhar É o vivo, é o vivo, é o vivo E se mexendo, tá se mexendo Tá todo mundo no clima, hein Vamo 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 Fica aí embaixo de mim, campinho em cima de você Vou matar é pra boer, vou matar é pra boer Atenção na Finha, vai matar pra boer agora, hein? Agora, 1, 2, 3, 4 Vai boendo, vai boendo, vai boendo, vai boendo, vai Eu vou matar pra boer, vai boendo, vai boendo, vai boendo, vai boendo, vai boendo Bora Paulinho, daquele modelo, vai Tchê 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 Nelson Gloves Arrocha aí Aham, Calimã Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o palpará Que eu não consegui, tá bom em batão, só real O pole tá batando é pra testigo Eu vou matar o bravo Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o palpará Que eu não consegui, tá bom em batão, só real Tá batando é pra testigo Eu vou matar o bravo, ê Vou matar o bravo, ê Fica aí embaixo de mim que eu fico em cima Valeu, rosa, olha a nossa boninha, dózinho aí Bota ele daquele jeito com limão Vai Agora o bicho tá pegado Vai moendo, vai Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Eu vou matar o bravo, ê Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo Assim ó, pra escurinho, assim ó Eu vou matar o bravo, ê Vou matar o bravo, ê Fica aí embaixo de mim que eu fico em cima de você Eu vou matar pra moer Bora voar Para o bravo, né Vai Vai Vou matar o bravo, ê Vai moendo, 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 vai voando, vai Para aproximar a ponte do esporte Santana Produções Nosso empresário moral Vendo a turma esportando com segurança Aquele abraço Bora bacana em Goiânia E peça no interior A peca tá diferente A galera chega cedo Só para não sair com a gente Quando tá bom cada noite Os caras são unipé Só se vê moleque doido Só continuam com a mulher Vai lá pra estar no interior A peca tá diferente A galera chega cedo Só para não sair com a gente Quando tá bom cada noite Arranchei daquele gente Manzano, bora sai, gurinho Quero ver, bubu Pega nega, segura e pá 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 Assim, ó E peça no interior A peca tá diferente A galera chega cedo Só para não sair com a gente Quando tá bom cada noite Os caras são unipé Só se vê moleque doido Sai contido com a mulher Vai lá pra estar no interior A peca tá diferente A galera chega cedo Para a Francima, o patrão Meu parceiro, Francima Com a gente, hein Ponte do esporte Léo Nilson Sou, 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 sou Pega nega, segura e pá Pega nega, segura e pá Vai, vai, vai Pega nega, segura e pá Pega nega, segura e pá O nome dele é Paulinho Paulinho Teclas Para Gonzaga Atenção, novinha Quero ver mexendo agora Vai, agora, vai, vai E pega nega, segura e pá Olha a pescuninha Olha o balanço Vai, aqui no ciro É bom demais, hein Pega nega, segura e pá Pega nega, segura e pá E aí Pega nega, segura e pá 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 Meu patrão Piscica Celulares Bora, piscica Não é a maior Mas é a melhor de que a hora tá Meu patrão Um abraço Um especial Tamo junto E me chorado Bora, Jair São Teclas Galera, limpeza aí No embate do forró De garota Tamo junto E me chorar Da mata Filho Com moral Passe, bom Meu parceiro Léo Ponte do esporte Meu parceiro Nelson Clóvis Vai estourar, vai estourar Essa aqui é a nossa antiga Mas é boa Vem, não me deixe só Preciso de amor Não tá sem você aqui Na falta que você me faz Você é demais Esqueça o que passou Me lembre, você me deixou Eu não quis assim Tão vivo sem teu calor Seu beijo é gostoso demais Você é capaz De voltar pra mim Eu sei que você não me quer Com o tempo vai dizer Que vai ser minha mulher Seu beijo é gostoso demais Você é capaz De voltar pra mim Eu sei que você não me quer O tempo vai dizer Que vai ser minha mulher Amor, 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 amor Amor Não destrói a nossa relação Amor, 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 amor Não maltrate esse meu coração Amor, 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 amor Não destrói a nossa relação Amor, 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 amor Não maltrate esse meu coração Amor, 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 amor Não vai embora, não me deixe triste aqui O que vou fazer? Eu fiz pra merecer Não cuida de mim Não me abandone, eu não quero te perder Minha lua, meu céu, minha vida, meu mundo É você Sei que também você gosta, amor, de mim Você sabe que eu amo você Não se vá, por favor não me deixe Não vá, te quero pra sempre Não vá, não vá, não me deixe só Não se vá, por favor não me deixe Não vá, te quero pra sempre Não vá, não vá, não me deixe só Não vá, não pense em me deixar O seu amor me vai sonhar Só sei viver contigo Não, não me diga que acabou Não queira outro amor Você é o que eu preciso É Fizeiro Gonzaga Meu parceiro Lonival Produções Essa aqui é a sua, meu parceiro Eu sei que você gosta É Fizeiro Bora menino velho Menino velho nas teclas Essa aqui é a sua, meu parceiro Essa aqui vou mandar especificamente Meu parceiro Vieira Tu Transportando com segurança Meu parceiro Gonzaga Esse véu, bora Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que Vou te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofrer por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Doidão E o mundo dá muitas voltas Ou quem sabe você gosta de um alguém Quem não te quer Não vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Não vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Depressão Essa aqui o caba dança Até de manhãzinha Só no mijador com o mijador Meu parceiro Léo O homem hoje tá no clima, hein? Tá só enchendo Derramando a asca Não custa nada Depressão, é pressão Uma gordinha da carne Para vir o som Com os pneus Para vaqueiro Rebonde forró E tá gostando E tá querendo Vem E tá gostando Vem E tá gostando Vem Vai descendo Subindo Bota pras cabecinhas Bota, 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 bota e vem E bota, 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 bota e vem E bota, 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 bota e vem E bota, 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 bota e vem E bota, 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 bota e vem E parceiro meu patrão, o DJ DJ Nelson Góvis Bora Kalina Amarok Gorgia da carne Bora Paulo meu patrão Que lembra céu E tá gostando, tá E tá querendo, vem E tá querendo, tá E tá gostando, vem E tá querendo Aí, ui papai Aqui no cinema é bom demais, hein A frescura é como no centro Vai descendo, subindo, subindo, descendo, 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 subindo Vem, vem Vai descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem Olha o patrão Paulo Essa é a noite do Paulo que é uma chaguinha Localizando a rua na paz, o ladinho, a gente subindo a tudo Quero ver o bumbum mexer Vai, vai, vai E pata 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 Opa pai, olha show O nome dele é Jailson Peglas, galera impensa aí no empate de forró E com o ataque na abração do especial para Carlinhos Amarok Arrancha aí que é bom, 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 bom demais